Time de nome heróico português à frente, 1 a 0. Além de dinamite, o Vasco contava com outro goleador, era o cigano da bola Claudio Adão. Ele aproveitou-se da falha do goleiro e marcou o segundo vascaíno. No segundo tempo, o centroavante Mirandinha sofreu pênalti, o lateral direito Perivaldo cobrou e diminuiu a diferença. Perivaldo, que também jogou por Bahia, Bangu e Palmeiras. Mirandinha, que depois também atuaria pelo Palmeiras e Newcastle, da Inglaterra, fez mais dois gols para o Glorioso. Era a virada do fogão, 3 a 2. Mas o Vasco não estava morto não. Claudio Adão, com a ajuda do becão botafoguense, marcou presença outra vez. Tudo igual, terminou assim, 3 para lá e 3 para cá.